Música São olhos tristes chorando, são saudades, são cantares São olhos tristes chorando, são as ondas pensamentos Que o teu olhar me deixou, são estrelas mortas lamentos Que o teu mar despreçou, são estrelas mortas lamentos Que o teu mar despreçou, meu barco quero levar ao final do horizonte Ver teus olhos ao luar, beira neles morar de fonte Ver teus olhos ao luar, e neles morar de fronte Passa o vento nos escolhos, como o teu triste cantar Passa o vento nos escolhos, como o teu triste cantar No verde mar dos teus olhos, ando sempre a naufragar No verde mar dos teus olhos, ando sempre a naufragar